Com um susto na rodovia, um caminhão com aproximadamente 36, melhor dizendo, toneladas de soja tombou no início da manhã de hoje na rodovia Washington Wiss em Mirassol, região de Rio Preto. A repórter Melissa Alcântara está no local e traz as informações agora pra gente. Mel, bom dia pra você. Alguém ficou ferido? Olá, bom dia Jéssica, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, por sorte ninguém ficou ferido, mas o susto e o transtorno foi muito grande por aqui, viu Jéssica? A polícia rodoviária estadual acabou de liberar o trânsito que flui lentamente por aqui, já que por toda manhã essa via o trânsito ficou impedido, provocando aí um congestionamento de mais de 4 quilômetros. Então o motorista que passar por aqui ainda agora deve ficar muito atento, deve prestar bastante atenção, porque o trânsito ainda está muito complicado. E segundo ali informações da polícia rodoviária estadual, Jéssica, aconteceu o seguinte, o motorista do bitrem carregando aí essa soja vinha no sentido interior capital, quando aqui na rodovia Washington Wiss, na cidade de Mirassol, ele teria tido um mau súbito. Com isso ele perdeu o controle da direção, atravessou a pista e veio aqui do outro lado, no sentido interior capital, onde tombou, deixando aí esparmar mais de 35 toneladas de soja pela via. Com isso, dois carros que vinham imediatamente atrás acabaram batendo também, mas como eu disse, ninguém ficou ferido, mas claro, o trânsito precisou ser impedido. O trânsito só foi liberado agora há pouco, depois que todo o material foi retirado do local, quem fez esse trabalho para a retirada dessa soja foram os funcionários da concessionária que administra aqui a rodovia Washington Wiss. E a preocupação é porque, Jéssica, a soja é muito perigosa, porque os carros poderiam deslizar. Então, por isso, essa demora para que realmente ficasse totalmente desimpedido e os motoristas não corressem nenhum risco quando transitassem por aqui. A gente teve um pequeno probleminha técnico com a Melissa, mas deu para passar o recado. É por sorte, ninguém ficou ferido, como ela disse, e tudo ali já está voltando ao normal. Tchau!